Um atropelamento foi registrado na mesma região, lá no Vale do Mucuri, na tarde desta sexta-feira na BR-116. Um idoso, gente, foi atingido por um ônibus ao tentar atravessar a rodovia. Simvaldo Ferreira dos Santos, de 63 anos, estava a caminho de Teoflotone. O carro em que ele viajava apresentou um problema no pneu e ao descer para pegar galhos de árvore para sinalizar o local, um descuido, esse ônibus atingiu esse senhor. O trecho é considerado de alto risco e fica a menos de cinco quilômetros na entrada da cidade de Teoflotone. A Polícia Federal foi chamada para atender o acidente e bloqueou meia pista para poder resolver o trabalho de perícia, chegar até esse local e também fazer a retirada do corpo desse homem, desse idoso de 63 anos, que infelizmente perdeu a vida e, segundo informações, ele saiu da zona rural daquela região para ir fazer uma consulta na cidade de Teoflotone e acaba acontecendo uma tragédia dessa, nossos sentimentos aos familiares.